Os homens não puderam nem passar por perto. A faixa já recomendava que o dia era exclusivo para as mulheres. Logo na entrada, as mulheres já foram presenteadas com um botão de rosa e daqui pra frente, só alegria. As associadas puderam levar também familiares como mães, filhas e netas. Elas aproveitaram o espaço de automaquiagem, recebendo várias dicas de beleza, esmalteria, palestras sobre dermatologia e beleza, atividades físicas, além do coffee break. Era uma ideia antiga que nós já queríamos implantar, mas não deu certo antes. E esse ano nós decidimos tornar isso um calendário da Copós. E fizemos exatamente no dia 8 de março mesmo, fizemos questão disso. Queria parabenizar todas as mulheres de Pós, em especial as nossas cooperadas e familiares, que hoje estão tendo aqui um dia totalmente especial dedicado a elas. A dermatologista explica quais as dúvidas mais comuns. O pessoal perguntou muito em relação da proteção solar. Como usa, qual filtro que é melhor, qual fator de proteção, o tipo de pele para cada tipo de filtro. O pessoal gosta muito desse assunto, né? Então a gente está aqui para tirar dúvida, para atender as necessidades delas e é isso. Uma experiência muito boa. Para a consultora de beleza, trabalhar a autoestima das mulheres é muito prazeroso. Maravilhoso, né? Muito gratificante ver o sorriso no rosto delas ao final da maquiagem. É muito bom. Dona Marli não perdeu tempo e veio aprimorar os conhecimentos. Após a maquiagem, se sentiu renovada. Isso tudo é um conjunto para que a gente se sinta com o espírito mais elevado. Se sinta mais bonita, se sinta mais dona de si. Tudo isso é importante porque a vaidade é muito importante para o bem-estar. Tchau. 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 Tchau.